Recorda e sinto saudade Mamãe assava pão Café quentinho no bule Queijo fresco e requeijão Um curau lá na vaiada Bezerrada no ranchão Um tanque pra pescaria Na baixada do varjão Uma horda de legumes Batata e pimentão Caldo de cana, caiana Bananau e pés de mamão Tropa boa na cocheira Areada no barracão Uma carroça e dois burros Quatro bois e um carretão Paiolotado de milho Orcada no mangueirão Facas leiteiras no pasto E no piquete uma lação Amino em corra, abadura Doce de leite no pão Linguiçada na fumaça Jabá feito com feijão Arroz puro na gordura No bafo um postelão Uma cachaça da boa Caipirinha com limão Fazenda da mata Vergel de saudade Acervo de encantos Jardim de paixões Ali eu vivi até meus sete anos Construindo sonhos e recordações Formosa e Turama Meu berço querido Cidade pequena Para tanta história Eu tive na infância O mais firme suporte De pais vencedores Na luta e na sorte E o rei do mineiro De fibra e de morte Trago vivo e forte Em minha memória Dezessete anos Dezessete anos Tinha minha mãe Meu pai dezenove Ainda ia fazer Me deram um nome Uma luz e um destino E a terra mais linda Que se pode ter Naquele marasmo De toscas estradas Foi muito difícil Ao jovem casal Transpor a dureza De cada empecilho Em longa viagem Sem qualquer auxílio Mas o bravo moço Com garra e com brilho Levou mãe e filho Para o hospital Eu jamais me esqueço Da tirada d'água Que perto da porta De casa passava Um correr constante De vício e beleza Um sorrir divino Que nunca afindava A nossa casinha Era de pau a pique Morada modesta Distante de tudo Meu pai não temia Vivente ou visagem No burro piano Tão bruto e selvagem Dominava os campos Com força e coragem Essa terna imagem Foi o meu escudo Lembro-me da linda No alegre monjolo E das pescarias No rio tronqueira Da junta de bois E do carretão Que ficava a sombra Da imensa figueira Aquele cenário Eu trago na mente Tal qual o retrato De um reino encantado Menino que ouviu Um som de cascata Que flertou com a lua Só que uma serenata Não é saudosista Nem aristocrata Apenas não mata Seu belo passado Mas todo tesouro Aqui nesta vida Já nasce Gestando o seu próprio fim Um raio parque Viu a velha figueira E fez um estrago Aqui dentro de mim Deixamos a rica Fazenda da mata Pois eu precisava Frequentar a escola Trocamos a nossa Feliz propriedade Pelas fantasias Da grande cidade E aquele tempo De felicidade Hoje é saudade Que nada consola Moro em Brasília Há dez de os doze anos Já me acostumei Com esta capital Cursei faculdade e construí família Aqui neste vasto Planalto central Meus pais estão velhos Porém representam Aquele universo Real e saudoso A vida da gente É um teatro bem feito Um drama composto Com graça e com jeito Magistral patente De alto conceito Um toque perfeito Do Deus poderoso É um teatro bem feito Eu admiro as mulheres que não temem as intempéries que por esta vida tem Belas jovens e senhoras rodando o país afora na cabine de um bitrem Esbanjando competência com muita resiliência que alguns homens não tem A boleia é seu hotel pra elas tiram o chapéu que o nosso pai do céu lhes abençoe, amém Muitos com seus preconceitos por elas não ter respeito usam o velho jargão Por mais que sejam perfeitas dizem que mulher foi feita só pra pilotar fogão Esse tempo já passou, para trás você ficou, cai na real meu irmão Hoje há muitas carreteiras cruzando nossas fronteiras no asfalto, lama e poeira Sem fazer objeção Cada qual com o seu jeito são dignas de respeito, seja de qual raça em cor Elas merecem troféu por cumprirem seu papel com carinho e com amor Deixam filhinhos em casa, solidão dói como brasa, coração partido em dor Cada quilômetro da estrada, a saudade acelerada, o choro na madrugada Faz dueto com motor Sempre atentas no volante, tem imensas carretas, tanques transportando combustíveis Cargas vivas, graneleiros, hortifrutis e grangeiros são produtos perecíveis Maquinários, implementos, remédios e alimentos e todas cargas possíveis Não temem os contratempos no sol, na chuva e no vento Eu enalteço o talento dessas mulheres incríveis Com seu jogo de cintura vão triplando as amarguras que a tocaia em alguns trechos Com toda dignidade não abrem mão da vaidade, com elas não tem reslejos A essas bravas guerreiras, lutadoras brasileiras, esta mensagem eu deixo Na alegria ou na tristeza, cuidem de sua beleza com a mesma delicadeza Que cuidam do nove eixos A chuva caiu na sede E fez a terra e fez a fonte nascer A fonte formou o rio, o rio começou a correr Tudo então ficou tão verde no mais bonito viver Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver O vento tocou o galho, fez a flor estremecer A flor de um bem me quer A flor de um bem me quer, fez surgir um bem querer O amor bateu no peito, fez a mente enlouquecer Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver A ave deixou o ninho, fez o filhote crescer O filhote bateu asas, mas lutou pra não morrer O mundo é uma escola, todos temos que aprender Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver O tempo acordou a noite, fez o dia amanhecer O dia passou depressa, dando um adeus sem querer Coração deu um suspiro, fez a saudade doer Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver A terra deu uma volta e fez o sol renascer O sol brilhou para todos e fez tudo se aquecer A água bateu na pedra, a água bateu na pedra, fez a pedra amolecer Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver A nuvem abriu os braços para a lua se esconder A lua fechou os olhos, fez a estrela aparecer Assim vai a humanidade, caminhando sem saber Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Essa é a razão da vida, não podemos esquecer Tudo está organizado, basta ter olhos pra ver A lua fechou os braços para a lua se esconder A lua fechou os braços para a lua se esconder Só que rendava a cidade paulista, que de Rio Preto fica na região Ali nasceu um menino prodígio, Francisco Mendes, nobre cidadão Com sete anos de lá se mudou e foi morar em outra povoação Depois de uma longa caminhada, hoje se encontra no Paranazão Rolândia foi a primeira parada, quando chegou ao Paraná gigante Permaneceu ali por alguns anos, mas decidido foi seguindo avante Quando chegou a cruzeiro do oeste, se misturou aos outros habitantes Foi embrenhando naquelas florestas, pra dar início à luta constante Junto com eles vieram três irmãos, que trabalhavam no mesmo roçado Muitas florestas de madeira bruta, foi pelo chão a golpes de machado Naquele tempo não tinha recursos, pois era um ermo de mundo isolado Se precisasse de algum tratamento, pra Maringa tinha que ser levado Com sacrifício nobre cidadão, um pedacinho de terra comprou Mas como nada na vida é eterno, seus três irmãos para o céu Deus levou Volcando ao templo lá na nossa cidade, com Dona Emília ele se casou Nesta união receberam três filhos, um casamento que Deus abençoou Hoje com mais de oitenta janeiros, ele é feliz e a Deus agradece Pela sagrada família que tem, é pelas coisas boas que acontece Como se fosse filho desta terra, no crescimento da cidade investe Muitos de orgulho é por ter ajudado, fundar a linda Cruzeiro do Oeste Muitos de orgulho é por tintarelated Meu Jesus, Filho de Deus Pra servir os filhos seus Pelo Pai foi conduzido E o galo então anuncia Que Jesus Cristo nascia Por animais aquecido E os três magos do oriente Levaram ouro e presentes Para o recém-nascido Mesmo sendo majestade Semeou a humildade Nos lugares percorridos Nesse imenso universo Perseguido por perversos Desde a hora em que nasceu Nosso Cristo Redentor Semeou paz e amor Pra todos os filhos seus Com poder celestial Sempre confrontava o mal Entre os homens ateus Sobre as águas caminhou Muitos doentes coruam Nosso mestre Galileu Por moedas foi vendido Ao ser por Judas traído Para ser crucificado E foi no terceiro dia Que o Filho de Maria Ressurgiu ressuscitado As escrituras não erram Ouço rumores de guerra E fome por todo lado Quem pensa em si somente Esquece que o Unipotente Morreu por nossos pecados Nosso Jesus Cristo amado Que por João foi batizado Nas águas do Rio Jordão Daí o fim na arrogância Destruindo a ganância Que só leva a perdição Livrai o povo inocente Na mira dos delinquentes Que nunca tem compaixão Onde há ódio e maldade Mostrai para a humanidade O caminho da salvação O que eu sou, que nunca tem compaixão Não é o fim na Waldo Mas não é o fim na bordo 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 Eu vou dizer curto e grosso sem um pingo de exagero Eu sempre fui vencedor por este chão brasileiro Cantando moda raiz, marca de bom violeiro Eu nunca dormi de toca e se a farinha for pouca Faço meu virão primeiro Jamais eu fui derrotado, meus versos sempre venceram Defendendo o que é nosso, sempre fui um bom guerreiro Com a viola nos braços, meus dedos ficam ligeiros Eu nunca dormi de toca e se a farinha for pouca Faço meu virão primeiro Gosto muito de cantar, sou filho de catireiro Por isso sou bom de trova, no estilo sou pioneiro Tô cansado de vencer famosos cururueiros Eu nunca dormi de toca e se a farinha for pouca Faço meu virão primeiro A viola me acompanha de janeiro a janeiro Perdei do meu velho pai este dom de ser festeiro Com a viola nos braços, sou dono do espaço inteiro Eu nunca dormi de toca e se a farinha for pouca Faço meu virão primeiro Não entro em barco furado, sou esperto, sou cabreiro Quando sou elogiado, sou cabreiro Quando sou elogiado, eu fico muito faceiro Sempre evitei confusão, detesto arruaceiro Eu nunca dormi de toca e se a farinha for pouca Faço meu virão primeiro Sempre disseram que sou preso ao passado Sempre disseram que sou preso ao passado E a história é meu refúgio e meu templo Não sou exemplo e que ninguém vai me seguir Dizem até que eu gosto do sofrimento Que me contento com o que já consegui E eu padeço com o marasmo da lembrança Do meu tempo de criança, só não quero admitir Podem falar, não quero ouvir Eu sou maluco por tudo que tive aqui Deixa falar, tô nem aí Sou muito doido pela terra onde nasci Eu era ainda pouco mais que um menino Quando o destino veio e me levou daqui E pelos bancos da escola e da faculdade Na realidade muita coisa aprendi Porém ao longo dessa minha trajetória A grande glória que me forçou resistir Foi a lembrança que eu tinha deste lugar Pois queria retornar bem melhor do que sair Podem falar, não quero ouvir Eu sou maluco por tudo que tive aqui Deixa falar, tô nem aí Sou muito doido pela terra onde nasci Eu agradeço se me chamam de matuto Realmente sou o bruto que esta terra fez surgir Só um instante é que dura o presente E lá na frente nada pode existir Entendo a vida como uma experiência Tenho a ciência do que posso repetir O homem muda seu presente e seu futuro Mas o passado é seguro, não há como corrigir Podem falar, não quero ouvir Eu sou maluco por tudo que tive aqui Deixa falar, tô nem aí Sou muito doido pela terra onde nasci Caro imigrante que se fez o meu irmão Que escolheu este torrão para residir Eu agradeço pela sua honestidade Minha felicidade é vê-lo progredir Porém se venho explorar meu berço Faça seu preço no que possuir E na divisa deste mundo E na divisa deste mundo belo Bata o seu chinelo para o pocair Podem falar, não quero ouvir Eu sou maluco por tudo que tive aqui Deixa falar, tô nem aí Sou muito doido pela terra onde nasci Eu sou maluco por tudo que tive aqui Eu sou maluco por tudo que tive aqui Eu sou maluco por tudo que tive aqui Minha casa é de madeira num lugar aconchegado Estreio fiz de aroeira, barotes de pé tratado Cobertura de sabé com embira amarrado Tudo feito artesanal, no serrote, no machado O meu fogão é a lenha com o forno preparado Eu faço sarapaté, quando mato um capado Guarda-roupa é um baú, quase tudo é pendurado Cama feita de bambu, banco de angico lavrado Tem varanda e dispensa uma cisterna ao lado Galinhada no terreiro, porco bordo num cercado Duas vaquinhas de leite, um burrão bom de arado Um pomar cheio de frutas, queijo fresco e curado Não sou rico e nem pobre, mas o que tenho é sagrado Aqui eu tenho fartura, não vivo aperreado Como tudo que é puro, frango caipira com quiabo Tem mandioca com torresmo, leitão por urucaçado Foi no tempo dos meus vinte e poucos anos No terror da segunda guerra mundial Eu fui alistado como combatente No grande exército ocidental Brandião no fronte, canhão e morteiro Era um verdadeiro juízo final Minha proteção era um negro fuzil Apesar da farda e um velho cantil E a saudade doce da terra natal Em nove de maio de quarenta e cinco Eu vi o meu último dia chegar Sozinho nas terras de monte e castelo Os outros partiram sem me procurar Encontrei um jovem soldado alemão De arma na mão e disposto a matar Apontou-me o rifle e puxou o gaquilho Mas Deus nessa hora veio ao meu auxílio Fez com que o petrecho viesse a falhar Como a não ser ter que estava perdido A arma sem balas ele me apontava Levantei meu rifle e fiz mira na testa Naquela distância eu nunca errava Mas ao ver em mim o brasão brasileiro Aquele estrangeiro sorria e chorava Em português disse eu morro feliz A minha família está em seu país Fugiu quando a guerra se iniciava Durante um bom tempo lá em minha casa O seu idioma foi o nosso encanto Falo sua língua mas sou alemão Não se impressione com este meu pranto Fugir da batalha mereço castigo Sou seu inimigo deixei de espanto Só peço que quando voltar a sua terra Leve a minha mãe o meu lenço de guerra Em Domingos Martins no Espírito Santo Baixei minha arma pra ser o soldado E grande amizade entre nós se formou Rumo ao Brasil pra encontrar seu povo Três dias depois ele embarcou Falei desse crime ao meu comandante Que quase ofegante veio e me explicou A traição à pátria não aconteceu Ao sete de maio Berlim se rendeu Volte para casa a guerra acabou Com o meu retorno ao chão brasileiro Um ex-combatente sem muito valor Fui ver o valente soldado alemão Ela encontrei o mais perfeito amor Sua irmã mais nova a loira mais bela Casei-me com ela formei-me doutor Derrubei a fama e a pose do mito Mas minha conquista no grande conflito Foi poupar a vida de um desertor Que mãe é o mais prazer É o menos prazer Que mãe é o meu amor Que mãe é o mais prazer Que mãe é o mais por O dever de um cristão é viver honestamente, amar os seus semelhantes e adeus unipotente. Até um pobre animal tratar de forma decente, seja o animal que for, tem sede, fome e dor, também é um ser vivente. Os filhos que têm amor são filhos obedientes, amam os pais e não vão por caminhos diferentes. Não é preciso ir na guerra pra ser um herói valente, consegue sua vitória, só pode alcançar a glória quem andar com Deus na frente. É bem melhor não ter nada que ser um rico ou doente, não custa fazer o bem a um amigo ou parente. Quem sofre em uma cama, que até dá pena na gente. É nessa hora bendita, às vezes uma visita vale mais que um presente. Amar os nossos velhinhos e a criança inocente, tudo que nasce tem fim, não dura eternamente. Porque em cima da terra, ninguém fica pra semente. Viemos do pó da terra, quando nossos dias encerra, voltamos ao pó novamente. E aí Amém Às vezes fico pensando Nas coisas que a vida nos faz Um amor que nunca chegou É outro que ficou pra trás Lembrar o passado é um disfarce De quem só viveu pra sonhar Quem foi alvo de tanto amor Mas tanto sofreu por amar Olha Escuta o que aqui nesses versos Eu quero dizer O tempo passou Mas eu não consegui te esquecer Valeu muito a pena curtir Essa louca paixão Sabe No mundo apenas sonhei Mas fui muito feliz E mais uma vez eu faria Tudo o que fiz Em troca de mais um momento De nossa ilusão A vida é um grande mistério Quem nunca será desvendado Quem fralda o jogo é que ganha Quem ama nem sempre é amado Ninguém sabe de onde veio Nem mesmo pra onde está indo Meu tempo implacável não para A força vai nos conduzindo Olha Eu quero gritar para o mundo Que sempre te amei Prefiro viver outra vez Tudo o que passei A ter que voltar ao caminho Da realidade Sabe No dia em que nós conhecemos Eu tive a certeza Jamais não será neste mundo Tão grande beleza E desde esse dia conheço Que é felicidade Meu doce amor Eu sei que a vida vai Passar E o tempo vai apagar Até a memória da gente Porém haverá outro tempo Em que iremos renascer Na paz de um eterno viver E eu te amarei novamente Mais Eu tenho ido Veré É Mão 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 Obrigado.